Os videogames sempre vão ter segredos, mistérios, passagens secretas e itens escondidos pra deixar os jogadores curiosos. Mas existem pequenas coisinhas que estão ali debaixo do nosso nariz e nós nunca percebemos. Eu sou o Fiaspo e foi pensando nisso que hoje eu separei pra vocês uma lista com as 7 coisas que você não percebeu nos games. Mas antes, se você não é um inscrito, se inscreva e ativa o sininho pra se tornar um player aqui do canal. E deixa aquele joinha insano se você gosta de vídeos de curiosidades, porque assim o YouTube sempre vai te recomendar os vídeos novos quando eles saem. E galera, não deixa também de seguir a página do canal lá no Facebook, porque está rolando lives de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde, jogando vários games nostálgicos. Só pra vocês terem uma ideia, essa semana a gente zerou o God of War de Playstation 2 e já vamos começar o God of War 2. Então não perde tempo e corre lá pra você também poder acompanhar. E partiu pro vídeo! É muito bizarro pensar que GTA San Andreas, um jogo que já saiu faz mais de 14 anos, e até hoje é possível encontrar segredos e coisas que você jamais tinha notado antes. Como por exemplo, esses dias eu fui fazer um bug no Mount Chiliad, usando a bicicleta que você encontra lá, que é aquele bug onde o CJ começa a entrar pra debaixo da terra e começa a se contorcer todo. E toda vez que eu venho nesse lugar, eu sempre pego a bicicleta e vou correndo na rampa pra pular da montanha e ficar fazendo as manobras no ar até se esborrachar no chão. Porém, eu tenho certeza que muitos de vocês nunca notou que na verdade essa rampa que a gente sempre usou pra pular não é e nunca foi uma rampa. Se você chegar perto, vai perceber que na verdade é um monumento de pedra que tem algumas escrituras, mas que não dá pra ler absolutamente nada, nem mesmo se você usar uma câmera e der zoom nela. Outro detalhe é que ela fica ao lado de uma bandeira dos Estados Unidos. E assim galera, eu procurei bastante na internet sobre essa placa e não existe absolutamente nada sobre ela. Mas o que dá pra gente imaginar é que possa ser uma daquelas pedras com escrituras homenageando alguém por ter feito essa construção. Uma construção em cima da maior montanha do jogo. E normalmente, quando é feita alguma construção importante, seja ela algo artístico ou até mesmo um hospital, costumam criar esses monumentos de pedra mesmo. Eu acho sinceramente que é algo desse tipo, mas o bizarro mesmo é que toda a vida eu usei essa pedra como rampa e eu nunca tinha reparado que na verdade se tratava de um monumento. Eu fui enganado a vida inteira. Outra coisa que eu fiquei simplesmente chocado quando eu vi, foi que as lojas no GTA San Andreas fecham quando ficam à noite. E tipo, em todos esses anos, como diabos eu nunca notei isso. E assim, a parada é tão absurda que eu não acreditei. Se você andar pela cidade e passar por uma rua cheia de lojinhas, e são lojas no cenário mesmo, nem são lojas que você consegue entrar. Mas se você ficar observando durante o dia, elas estão todas abertas com as vitrines aparecendo. Só que se você fizer a manha de acelerar o tempo e ficar parado nessas lojas pra ver o que acontece e esperar dar 11 horas da noite, as lojas vão fechar e os portões de ferro com pichações vão aparecer. É de explodir a cabeça. Porque eu joguei isso a minha vida toda e eu nunca percebi que as lojas fechavam. O melhor de tudo é que isso existe tanto na versão de computador e também no de Playstation 2. Sério, testa essa parada e me fala aí nos comentários se não é verdade. Eu fiquei abismado quando eu descobri isso. Porque, meu Deus, eu ando de carro, de avião, de helicóptero no meio da cidade e eu nunca notei esse detalhe. Como assim? Homem-Aranha de PS4 saiu recentemente e eu posso dizer com toda certeza que é o melhor jogo do Cabeça de Teia já feito para os videogames. E olha que eu gosto pra caramba do Spider-Man 2 de Playstation 2, que é aquele que você podia ficar ajudando a galera na cidade, aparecia a criança pedindo pra pegar um balão que saiu voando, ou o cara que se acidentou e você tinha que correr com ele pro hospital. Mas o de PS4 tá quase que perfeito. A jogabilidade é muito boa e viciante, tanto que eu fiz milhões de lives até zerar e fazer 100% dele lá no meu Facebook. Se por acaso você não segue a nossa página, o link vai estar na descrição, beleza? Vai lá porque tem live todos os dias. É, propagandinha boa. Mas é o seguinte, durante as jogatinas, a gente descobriu uma parada muito insana. No jogo, existem alguns inimigos que são meio ignorantes e tem uma bazuca pra tentar matar você. Então sempre tem que ficar muito esperto pra desviar desses ataques. Porém, se por acaso você decidir apertar Start no momento exato em que o míssel estiver vindo em sua direção e colocar no modo câmera, você vai ter o controle total da cena e pode tirar fotos e tudo mais. É uma opção muito legal que o jogo traz pra você. Mas se você der um zoom no míssel e olhar na lateral dele, vai ter uma mensagem inscrito. Garantido pra matar aranhas. Isso é sensacional, é um baita de um easter egg. Porque vamos falar sério, quem é que ia pensar na possibilidade de tirar uma foto do míssel e encontrar essa mensagem lá? Ninguém liga pra esse tipo de coisa, mas é muito da hora esse segredo que foi escondido bem sutilmente. Agora, se você quiser parar de ficar soltando teias por aí e decidir andar normalmente pelas ruas de Nova York, além de aparecer alguns fãs pedindo pra pegar na sua mão, e até haters também, você pode sair por aí cumprimentando as pessoas de um jeito muito radical e maneiro, porque você sabe, né, você é o Homem-Aranha e você é demais. Isso me lembrou muito aquela cena no filme do Spider-Man 3, quando o Peter está com a simbiose e fica naquele jeitão emo, cumprimentando todo mundo na rua, se achando demais. Recentemente lançou um jogo muito interessante que foi o Dead Cells. Ele é uma mistura de Castlevania com Dark Souls e é extremamente viciante. O que faz desse jogo ser único é o fato de que você tem um mapa imenso pra explorar, mas a cada morte o mapa vai mudar totalmente, fazendo toda a morte uma nova experiência. E isso funciona muito bem por aqui. E tá aí o segredo porque ele é tão viciante. E uma das coisas super legais dentro dele são as diversas referências ao Castlevania Symphony of the Night, que é um dos principais jogos que é sempre referenciado quando se fala em games no estilo Metroidvania. E durante a jogatina de Dead Cells, vai ter momentos que você vai começar a rir à toa e perceber alguns dos easter eggs, como por exemplo, achar um quadro que mostra uma foto do Alucard, que é o personagem principal de Castlevania, ou então um escudo idêntico ao que o Alucard usa, que inclusive se chama Alucard Sword. E o melhor de tudo, até aqueles franguinhos, que por algum motivo você achava sempre escondido nas escadas de um castelo que estava super sujo, e o melhor era que ainda vinha num pratinho pra você comer. Shadow of the Tomb Raider, ou como a gente gosta de falar aqui no Brasil, Tomb Raider, chegou também pros consoles há poucos dias, e teve uma coisa que ninguém percebeu, mas que só acontece em uma cena pós-crédito. Então assim, é um spoiler, mas eu juro que isso não vai prejudicar a sua experiência em nada, até porque é um detalhe no cenário que não foi notado. A cena é a Lara em seu escritório escrevendo, e chega o mordomo trazendo um chá. Depois disso, a câmera vai passando mostrando algumas coisas que estão ali no cômodo, até encerrar com um desenho em um quadro pendurado na parede, onde estão os pais dela, que é o Richard e a Amélia Croft, juntos com o dinossauro T-Rex perto da grande pirâmide de Gizé. Pra quem é jogador de primeira viagem, talvez não tenha pegado a referência, mas esse desenho é um retrato de um acontecimento que rolou no Tomb Raider 1 de 1996, aquele que saiu pro Playstation 1. Pra encerrar com chave de ouro, vai aqui algo bem curioso de um jogo de Playstation 2, chamado Dead or Alive 2, que se trata de um game de luta. A parada que quase ninguém manja é que esse jogo foi lançado sem ser terminado, e isso de uma forma meio que ilegal. Se liga na história, pessoal, que o negócio é muito cabuloso. Inicialmente, o jogo foi lançado para o Dreamcast, e o Tagaki, o próprio criador do jogo, tinha apenas dois meses e meio pra que sua equipe fizesse uma versão também pro Playstation 2. Os dias foram passando até que o diretor-geral de vendas chegou pra ele e falou assim, ó, me dá a cópia do jogo aí pra eu jogar e ver como é que tá ficando isso aqui. Só que o maluco pediu essa cópia que ainda estava em desenvolvimento e lançou o jogo sem ninguém saber. O cara passou a perna na própria empresa e lançou um negócio. Como assim? Como é que pode? Um absurdo desse? Pra vocês terem uma noção, o criador do jogo ficou tão indignado que ele quase desistiu de produzir jogos novos. Só que mais tarde, ele foi lá, conseguiu trabalhar em uma nova versão pro seu jogo, fazer ela toda bonitinha, mas já era tarde demais, né? E é isso, pessoal! Chegamos no final de mais um vídeo. E se por acaso você sabe de alguma outra coisa, curiosidade, mistério, que tá muito escondido e que quase ninguém percebeu, comenta aqui embaixo, porque eu quero muito continuar fazendo vídeos nesse estilo. E se vocês curtirem bastante o vídeo, compartilharem e mandarem pros seus amigos, pode ter certeza que eu vou trazer um conteúdo assim sempre pra vocês aqui no canal. E manda também lá no meu Twitter, Facebook, se você achou alguma coisa e tal, pra eu trazer pros próximos vídeos, combinado? Segue a nossa página lá no Facebook pra você acompanhar as lives, isso é muito importante e é divertido demais, é muito da hora conversar com vocês e jogar ao mesmo tempo. Se você curtir as lives aqui, bugando GTA, por exemplo, fique sabendo que lá no Facebook rola também. Então, segue a página lá, beleza? Também, dá uma olhada nesses outros vídeos aqui. Aqui tem uma lista com os mistérios que levaram anos pra serem descobertos e aqui embaixo tem o Super Nintendo Chinês. Clica aí que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau, tchau!